Olá pessoal, Doutor Carro na área. Gente, vamos bater um papo sobre um pedido, uma pergunta muito recorrente no meu canal, que é... Doutor Carro, troquei tudo e não resolveu. Já fiz de tudo e o defeito persiste. O que eu faço? Vamos analisar troquei tudo ou fiz tudo, mas será que você trocou tudo na atenção ou na intenção de resolver um defeito? Será que você sabe realmente como as coisas funcionam? Porque trocar tudo é fácil. Até uma criança de 5 anos pode sair trocando tudo, a gente sabe muito bem disso. Mas e... Doutor Carro, fiz tudo. Fiz tudo o quê? Recentemente eu recebi uma ligação de um profissional me pedindo, claro, uma colaboração, uma dica técnica sobre um veículo utilitário diesel 2012, 2013, dotado, equipado com aquele filtro de particulados caríssimo que vai no escapamento. É uma peça, gente, que no carro ciclo-auto, carro gasolina, etanol e tal, o pessoal conhece como catalisador, só que no carro diesel a peça é um pouco mais complicada, tá? Ela é um filtro de particulados, custa às vezes 10 mil, 30 mil reais, e ele já tinha removido o miolo da peça e eu perguntei pra ele, mas por quê? Ah, Doutor Carro, eu já fiz isso em outras duas vans e resolveu o problema de falta de potência. Olha que interessante, ele já tinha feito de tudo, ele já tinha pedido pra um amigo passar o aparelho, mas ele sabia ler as informações desse aparelho, ele sabia analisar os dados, ele sabia utilizar o aparelho, ou será que ele estava se apoiando no aparelho, o que o aparelho ia dizer pra ele, qual era o defeito do carro? Resumindo, ele estava arrancando o miolo de uma peça caríssima na tentativa e erro. Sendo assim, trocar tudo ou fazer tudo tem os seus detalhes, tem muitas nuances, tem uma linha tênue entre trocar tudo e fazer tudo e não resolver é nada, são altos conflitos no dia a dia do reparador com ele mesmo, é muito sofrimento, gente. O reparador que não quer suar a tanga, sabe, não quer chegar em casa e aquelas rodelas embaixo do braço, vaco suar de medo, sabe, escorre aquele caldo pela coluna e vai parar lá no rego, gente, com medo de pegar e condenar uma peça de 20 mil reais e colocar no carro, o profissional que não quer passar por isso, ele precisa realmente saber como as coisas funcionam pra que ele tenha segurança, tenha paz e espírito. Ele pode entrar no supermercado, encontrar o cliente no corredor, ele não precisa se esconder do cliente, porque ele sabe como as coisas funcionam, então se você não quer sofrer, meu amigo, vá atrás de informação. E eu tenho uma dica bacana pra dar pra vocês. No meu site tem ali a área de atendimento exclusivo ao profissional automotivo, ao reparador, ao mecânico, e você pode entrar em contato comigo, mas lá vai ter uma pequena missão pra você. Mas doutor carro, eu quero uma dica. Não, a dica é essa, você precisa começar pelo começo. Não adianta nada você querer uma dica, essa dica que você pega com outro profissional, até mesmo comigo, ela pode ter ali uma possibilidade muito pequena de cobrir também o defeito do seu carro, porque existem mil variáveis entre um carro e outro, tá? Por exemplo, eu posso te dar uma dica pra você trocar um sensor, e se você vai lá e troca esse sensor, baseado no sensor do carro que tá montado, e o sensor já tá errado. A dica correta não seria eu te indicar que você conferisse os códigos, a aplicação correta de todas as peças do carro, antes de trocar alguma coisa? E isso já te esclarece que trocar tudo, ou já fez de tudo, perde um pouquinho pra o que realmente deveria ter sido feito, que era testar, diagnosticar, saber como as coisas funcionam, e até mesmo pegar uma tabela de aplicação e conferir todas as peças do carro, porque pode ter alguma errada. Um exemplo de uma suspensão com problema. Ah, eu tenho um problema na suspensão, e eu já troquei de tudo, ou eu já fiz de tudo, o que eu faço então? E isso nos traz de volta, paro, fiz tudo, troquei tudo? Não, peraí, e se você trocou um amortecedor baseado no amortecedor que tava no carro? Esse amortecedor já tá com o código errado. Vamos pegar um exemplo de uma tecnologia, como montada em alguns carros italianos, que não usa barra estabilizadora na suspensão, ou seja, o amortecedor internamente tem uma mola pra evitar aquela rolagem lateral, e você pode estar usando um amortecedor desse que não usa barra estabilizadora, e um carro que está montado com barra estabilizadora. Então você vai trocar tudo, vai fazer de tudo, e não vai resolver até o momento que você pega um catálogo de aplicação e descobre que a peça, na verdade, está errada. E você está ali bombando na pausa, né? Sabe quando a gente tá pausa no vídeo cassete? Tipo de velho, num vídeo cassete, e depois você quer dar play, e em vez de você apertar o play, você fica bombando na pausa, você fica trocando e retrocando peça, e na verdade você está tirando uma peça errada e colocando outra errada, porque você não foi no catálogo de aplicação, gente. Então se você quer realmente ter sucesso no diagnóstico, seja você em qualquer profissão, gente, vá atrás do conhecimento real de como as coisas funcionam, ligue para a indústria, enche o saco, porrinha, vai atrás de curso, vai atrás disso tudo, vá também no site, no meu site, doutorcarro.com.br, vai lá no menu perguntas, vai lá atrás da área de atendimento ao reparador, gente, e você vai encontrar 33 passos de sucesso que logo podem virar 40, 50, onde eu vou falar para você, você mediu a pressão da bomba? Você mediu a compressão, a vazão do cilindro? Quando você tirou o cabeçote, você mediu a camisa com súbito? Então agora que você já entendeu que além de trocar tudo ou fazer tudo, existem outras variáveis, e que você também às vezes já bateu cabeça através do uso de um scanner automotivo, afinal o aparelho não deu nada. Ah, doutor carro, o aparelho não deu nada? Como assim não deu nada? Não deu código de erro nenhum. Mas gente, você amigo reparador sabe que você tem que manjar é de valores reais, de leituras. Imagina que você vai consertar o problema de um carro que tem uma partida longa, ou um carro que gasta muito, e você tem um sensor de pressão absoluta. Como que você vai diagnosticar? Você sabe testar um sensor desse? Muita gente sabe, mas muita gente ainda não sabe. E aí você vai ficar fazendo o que? trocando peça? Mas será que o problema que foi registrado no scanner demanda a troca do sensor? Ou será que é um reparo mecânico do motor e você não tem um código de erro? Ou tem e fica todo confuso, atrapalhado? Novamente, porque você muitas vezes ainda não sabe como as coisas de fato funcionam, tá? Então, eu prometo pra vocês que em breve eu trago uma série grande de vídeos, tá? Vou deixar o link aqui também pra vocês curtirem sobre esses passos do sucesso pra que você pare de sofrer com o diagnóstico automotivo. Que essas três situações... Eu troquei tudo, já fiz de tudo e o scanner não deu nada que isso largue do seu pé pra que você realmente pare de sofrer ganhe dinheiro tenha orgulho do lucro merecido. Bacana, gente? Espero que vocês tenham gostado dá um like, compartilha ajuda bastante, tá? Aqui nas descrições também tem o link do Facebook da nossa página do Instagram também, tá? Não deixa de seguir a gente e também tem o grupo Amigos do Dr. Carro o Help da Mecânica. E pra finalizar tem uma lista de reprodução também aqui pra você se divertir, não esquece. Tchau, tchau.